Música Alô galera, chegando aqui no Pé do 8, canal 7 Com esse cenário maravilhoso, diferenciado Antes deixa eu falar aqui do livro 8 segundos da Camila Moreira Olha aí, a Camila Moreira fala um pouquinho do rodeio em touros Desde o início, quando começou a modalidade em touros no Brasil em 79 Tá aqui esse livro maravilhoso da Camila Moreira 8 segundos, você não pode deixar de ler esse livro Você que gosta de um bom rodeio, você que é cowboy, calguei, gosta do sertanejo, gosta do rodeio Fala tudo aqui do rodeio 8 segundos da Camila Moreira E a Country Fever tá aqui na edição do mês de agosto Trazendo aí o Barretão 60 Anos Foi Sucesso E você confere a edição de setembro Trazendo aí Carreira e Capataz Pega aí, Sr. Jair Velasboa Olha aí a capa da edição de setembro Carreira e Capataz, a grande sensação do sertanejo universitário Bom, tem também uma matéria que eu fiz aqui no quiosque do Arena SP As imagens do Robinho O Felipe Leite e o Hugo Rezende Filho Foi presidente em 2012 e 2013 O Marcinho Silveira começa, falando um pouquinho do furo da bota Ele tem uma participação todas as terças-feiras das 4h às 5h aqui no programa Arena News Ao vivo, hein? Bota pra mim aí www.arenanewstv.com.br Você confere todas as terças-feiras também Através do site ao vivo o programa Arena News Que traz o agronegócio, o rodeio, o show Traz os leilões, as cavalgadas, a cotação do gordo Muito bacana ao vivo E reprisa o sábado das 8h às 9h da noite E os domingos também das 8h às 9h Tá certo? Então nós vamos começar aqui no Condalto Picape Line Depois vem o Pedro, o Marcos Bass Que fala do churrascão sertanejo no Clube Monte Líbano Depois tem o Marcinho Silveira, o Hugo Rezende Filho E o Hugo Rezende Filho e o Felipe Leite Depois, erro de gravação As imagens eram o Robinho E a edição do Jair Vilas Boas Lembrando, no finalzinho, erro de gravação, segura na tela Bem galera, chegando aqui no Arena SP Delegado Pinto de Toledo 2265 Recebendo o Dato da Picape Line Mais uma vez, nosso parceiro Eu acho que é uma parceria eterna essa parceria Já falei pra você, hein? Doc, Picape Line chegando no mês de agosto Aí tem novidade, Barretão tá aí Mas eu acho que a Picape Line tem novidade o ano inteiro, né? Boa tarde Boa tarde, Carlin Sim, a Picape Line, coincidentemente em agosto, tá fazendo 28 anos 28 anos, quase 3 décadas Servindo bem em Rio Preto, região e algumas partes do Brasil, né Dato? Foi, quando nós fundamos, foi através de um sonho Eu sempre gostei de trabalhar com caminhonete Meu pai sempre teve caminhonete Eu sempre achava aquilo lá o máximo, né? Santo Antônio, Estribo Naquela época eu não tinha nada disso E aí acabou o destino da vida Eu entrei nesse ramo de Picape E a gente faz a coisa com muito carinho Com muita paixão Acho que é por isso que deu certo Na verdade os filhos também trabalham na empresa? Dato, nem todos, né? Alguns trabalham na empresa também, né? É, eu tenho 4 meninos 2 já são adultos, né? O de 20 anos, o Lugas trabalha comigo E o Felipe, tá com 27 anos Tá na Bahia Já há 6 anos na filial nossa Que nós abrimos Nossa, que bacana Sim, pra cima de Brasília Existe uma cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães A cidade tá crescendo muito E eu vi aquilo lá É um horizonte grande Um berço pra esse país De soja, de algodão Eu montei uma loja lá Deu muito certo Picape lá, você tá no Goiás, então? Bahia Bahia, Bahia Olha aí Logo depois da divisa do Goiás 200 quilômetros Você já tá indo, Luiz Eduardo Essa parceria nossa aí Fantástico O retorno é 100% Carlinho Obrigado 100% Inclusive na empresa nossa Quando o cliente vai Equipar uma caminhonete Ele, na hora de fazer Os seus pagamentos Seu cadastro Ele já leva a revista Que bacana Pra casa como um presente E todos gostam Que bacana E tem gente que vota Você tem a revistinha Do mês passado Por isso que eu te ligo De vez em quando Pra você mandar algumas coisas Pra mim do mês passado Vamos mandar uma revista lá Aliás, a Picape Line Ele é o rei da capota Se usar do Rio Preto O bacana É que não tem como Você não achar a Picape Line Tem um carro Enfiado na parede lá Né, Dó? É, que lá foi pra Chamar atenção mesmo Eu acho que o cartão postal De Rio Preto aqui Não existe dentro de Rio Preto É, ficou diferente Bem diferente, né? Ficou Bom, você tem lá Picape, estribo Mas o que lá? Ó, lá Carlinho É, hoje o forte nosso É equipamento pra caminhonete Pra SUV e Jeep, né? Eu falei em Jeep Que agora chegou no Brasil O Renegade Da Jeep É um lançamento Sim, bonito, hein? Bonito, bonito Esse carro é muito bom Esse vai ser o primeiro de entrada Vai ter muitos deles ainda E hoje a Picape Line Já tá com tudo pronto Pra receber essa clientela Estribo Olha aí, ó Traversas Engates Pra esse carro já Inclusive na sexta-feira Já tem um carrinho agendado Que bacana Aliás, o preço é pequeno E você facilita também, né? Nenalto Facilita Hoje tem plano de 5, 6, 7 vezes no cartão O cliente escolhe a forma De que ele quer pagar E na verdade Rio Preto é muito carro utilitário aqui, né? É muita gente que tem lá O seu sítio Sua fazenda Sua chacra Gosta de levar uma traia Gosta de rodeio Então, na verdade Tem muito agrobói Na cidade de Rio Preto Na verdade Eu acho que a Picape Line Foi feliz Tá sendo feliz É A região é muito forte de picape, né? Muito, muito carente, né? É muito forte mesmo E qualquer pessoa hoje Como já disse algumas vezes já Primeiro carro da família Quando o cara pode comprar O sonho dele é uma picape É verdade Então É pra caber tudo Tem caçamba, tudo Então Acho que virou Não é nem modismo isso É uma necessidade Por isso que chama utilitário, né? Bom Vai estar na tela aí Já já vou chamar o VT Do Picape Line Vai estar na tela o telefone Pra que você de Rio Preto Possa ligar O telefone e endereço Por favor, qual é? Lá fica na vinda Potirendaba 2565 O telefone é 3227 4444 E segunda a sábado? Segunda a sábado Sábado até às 13 Às 14 Sábado até às 13 Até às 13 horas Em São José do Rio Doutor, foi um prazer Te receber aqui Obrigado Tamo junto Eu acho que essa é a parceria eterna Eu acho que também Nada acontece por um acaso O Doutor já está com a gente Faz quatro anos? Três anos, Doutor? Faz três anos já Três anos já está com a gente aí Pra finalizar Eu vou pedir pro que o Sarah Roda o VT Chama o VT Da Pickup Line Um VT diferenciado, né Doutor? Bacana esse VT, né? Foi legal Foi o segundo que foi feito, né? Sim, foi o segundo Foi feito lá Com a rapaziada trabalhando Você mostrou na loja Então tá aí Então vamos rodar o VT Pra fechar então Essa entrevista com o Doutor Da Pickup Line Roda o VT Seu Jovem das Boas Voltamos já já Pelo Canal 7 Segura aí Pickup Line Pickup Line O shopping da picape A força do interior Capotas marítimas Capotas de fibra Estribos Santo Antônio Protetor de caçambas Engates reforçados Multimídias O maior estoque da região Tudo à pronta entrega Picape Liner Avenida Potirendaba 2565 Em São José do Rio Preto Fone 17 3227-1692 Ah, o tempo passou rápido Mas parece que foi ontem Sem perceber Eu traçava o meu caminho E soube também um dia em caminhar Agora vejo uma nova história sendo traçada E que pode contar com o mesmo apoio que um dia me foi dado Faça seu futuro com quem tem história Faça o NIRP Renato Veículos Se você quiser comprar, trocar ou financiar seu carro Procure Renato Veículos Financia 100% do veículo em até 60 vezes sem entrada As melhores ofertas de usados E financiando o seminovo do seu sonho Respeito e muito profissionalismo Veículos periciados com procedência de total garantia Bernardino de Campos 2121 Telefone 173202-1940 Em Rio Preto Profissionalismo, qualidade e agilidade A Difilube oferece complemento gratuito dos fluidos Cortesias como limpeza de janela e retrovisores Aspiração do veículo Calibragem de pneus E uma revisão preventiva de itens essenciais Para o bom funcionamento do carro Loja 1 Na Avenida Francisco da Chagas Oliveira Número 1240 Em frente ao Sesc Fone 3363-1280 Loja 2 Na Nossa Senhora da Paz Número 1648 Fone 3363-1951 Loja 3 Avenida Padibacite Número 5271 Fone 3363-4450 Acesse nosso site www.difilube.com.br Você vai comprar móveis? O que você precisa? Qualidade no produto e tranquilidade na entrega Estou falando de CRB Móveis Aqui é 25 anos de produto no mercado Com certeza de bons negócios Com entrada, sem entrada Com cartão de crédito Aqui você escolhe o jeito que é pagar Tudo que sua casa precisa Aqui tem Dormitórios, salas de jantar Estofados, cozinhas Tudo com o melhor preço da praça Pode conferir CRB Móveis Aqui é certeza de bons negócios Country Fever Uma revista para todos E para os amantes de rodeio Carroca, marroca Alô meu amigo Carlinho Pinheiro Parabéns pelo trabalho que você faz A Country Fever tem 7 anos 4 anos oficial de barreto Mostrando a verdadeira história do rodeio Tem um monte de revista que vem, vai, vem, vai E essa veio pra picar Essa é a verdadeira revista do rodeio brasileiro A Country Fever Cavucando no rodeio Cavuca, marroca o rei Country Fever Uma revista para todos E para os amantes de rodeio E galera, voltando aqui no Arena SP Delegado Pinto de Toledo 2265 Lembrando que todas as terças-feiras Das 4h às 7h Balançando o pé da Roseira Ao vivo pra toda Rio Preto Pra região e o Brasil Através da internet Tá na sua tela aí O www.arenanewstv.com.br Você acompanha a gente pela internet também Em qualidade em HD Se você não tem a TV a cabo Canal 7, TV Rio Preto Você acompanha a nossa pela internet E pela TV Rio Preto Todas as quinta-feiras 22h30, sextas 21h Sábado e domingo 13h30 No Canal 7 E as terças-feiras A Arena News Das 17h Aliás, das 16h às 17h Ao vivo Aqui diretamente dos estúdios Do Arena SP Eu tô recebendo aqui O Marcos Bass O Marcos que vem falar aí Do Churrascão Sertaniz Dia 26, velho De setembro No Club de Montirim Quero aproveitar e agradecer O Junião Tá nos bastidores aí O Junião Que tá representando aí O Pedro Neto e o Daniel Rapaziada nos bastidores Acompanhando E a doutora Andréia Que dispensa todos os comentários Você que tá começando Iniciando a carreira De locutor de rodeio Você que tá aí Costumando cantar no banheiro Tomando banho Quero ser um cantor sertanejo Essa aqui é a mulher certa Pra poder preparar a tua garganta Marcos, vamos falar rapidão Aqui então Do Churrascão Sertanejo É a edição de número Qual que é aqui, Marcos? É a sexta edição Sexta edição Que acontece no dia 26 A partir das 13 horas Na sede do Clube Monte Líbano Queria que você comentasse Sobre esse evento Que já é tradição Boa tarde, senhor Jardim Graças a Deus Esse evento já está se tornando tradição É um evento que acontece Pelo sexto ano consecutivo Esse ano no Clube Monte Líbano É onde a dupla Pedro Neto e Daniel Que faz a abertura Depois temos o Carreira e Capataz E pra encerrar Pelo sexto ano também O Ed Carlos É um evento que é 100% beneficente Pra Associação Renascer Que contribui também Com o evento Na organização E também no dia No servir No acolher as pessoas Os convidados que chegam É um evento Open Bar E Open Food O bacana é que Eu estava vendo Na revista aqui da festa A revista Robin, se puder fechar Pra mim aqui, por favor Olha só A revista Essa revista É após o evento, né? Essa revista é um fechamento do evento Pra gente poder demonstrar Os patrocinadores E as pessoas que participaram Pra ver como é que foi Se recordar Quantas mil pessoas Você espera no dia 26 lá? Então, são 1.500 convidados 1.500 convidados? 1.500 convidados Nem mais nem menos Nós colocamos 1.500 convites à venda Vendemos todos os convites Já há alguns dias Muito bom Inclusive, tinha pedido Pra se colocar mais convites à venda Mas pela qualidade do evento E pra gente não comprometer o espaço também E dar condições pra todos Ficamos nos 1.500 convites Qual que é a bandeira do chope lá? Chope Brama Brama Bão também, rapaz Chope Brama Bom, eu queria aproveitar E o telefone Pra que você de casa Possa ligar Comprar o seu convite Tá na tela do telefone Qual é o telefone, Marco? É 997716474 O início do evento, às 13? Às 13 horas Até às 20 horas Bom, Carreira e Capataz Vai estar na festa, né? É, esse ano Com a atração principal Carreira e Capataz Que bacana Aí tem também os meninos aqui também Pedro Neto e Daniel Faz a abertura E o Ed Carlos Faz o encerramento O evento, ele acontece Num lugar aberto e fechado? São os dois ambientes Do Montilíbrio lá? É, um pouco Num ambiente Um pouco num ambiente Aberto também Então, lá na recepção Tem um local Uma entrada Uma recepção Principalmente pra aqueles Que gostam de fumar Tô na área externa Mas o evento Deve acontecer Mais concentrado Na parte interna E essa renda É revertida Pra renascer, é isso? 100% 100%? 100% Que bacana O ano passado O resultado Foram 120 mil reais Que bacana A expectativa desse ano É que a gente consiga Um número maior que este G10 G10 A realização do G10 G10 É grupo de 10 amigos Quem são os amigos aí? Vai lá, Margal Sou eu O Junior O Fábio Miranda O Toninho O Leonardo O Fabiano O outro Fábio O Fábio Limão Se esquecer de um E o Rafael Que é o Limãozinho E o Everton Não esqueceu de ninguém? Falta um Eu acho que eu não esqueci de ninguém E o Fernando Do Supermercado América Ó, Fernandão Que é parceirão nosso Também não só Como do G10 Mas tem sido parceiro nosso Pelo supermercado Supermercado América Próximo do Teixeirão ali, né? Próximo do Teixeirão Bacana Um abraço ao Fernando Vamos estar junto No dia 26 Toda a equipe da Country Fever Vamos estar por lá Também toda a equipe nossa aí Do Arena News Nessa mega festa No dia 26 E valeu Marquinho Robinho, galera A gente volta já já Aqui pelo Canal 7 Lembrando Todas as terça-feiras Ao vivo aqui Das 4h às 7 Canal 7 Arena News Fecha pra mim Aqui no Pux Nosso parceirácio Bem-vindas por ti Alô Zé Luiz Franzotti Tamo junto Nesses 4 anos de parceria Na verdade Aqui tem que levar pra festa Aqui aguenta o batido Tomou Você fica a noite inteira Acordado Aguentando o batido E namora ele Viu, doutor André Ferme forte Aqui não todo mundo dorme não É mesmo Ferme forte Frito o peixe É o gato aqui Isso é bom A gente volta já já Robinho, Marquinho Valeu, Alô Felipe Vamos chegar pra cá Pra fazer a foto da rapaziada Voltamos já já Nos tempos de hoje Existe algo que faz a diferença De todos os dias A segurança O Grupo SP Segurança E Vigilância Patrimonial Se preocupa com a sua tranquilidade Vigilância armada e desarmada Segurança eletrônica Monitoramento Portaria Controle de acesso E muito mais Grupo SP Segurança Proteger e liderar O Amazonas 872 No centro de Catanduva Telefone 1735247311 E na rua João Catanha da Silva 56 Centro em Catanduva Selaria Texas Country Variedade e qualidade em seus produtos Fabricação própria de arreios e celas Com exclusivo suador de neoprene Antipisadura Lindas botas masculinas, femininas e infantis A primeira fábrica de capacetes de rodeio do Brasil www.selariatexascountry.com.br DINAMACENO Em Rio Preto Fone 32246527 Texas Country A marca da qualidade A Santa Casa de Saúde Aliada Santa Casa de Rio Preto Oferece cobertura total aos seus usuários E ainda cobre os melhores preços do mercado Santa Casa Quase um século de muita saúde O Grupo Lucadema Desenvolve e fabrica equipamentos para laboratórios de pesquisa Desenvolvimento e controle de qualidade Além de oferecer toda a linha de consumíveis como Vidrarias, reagentes e acessórios Equipe técnica altamente especializada em manutenção de equipamentos científicos Com o portfólio completo Atendemos a indústrias de segmentos variados Bem como universidades e institutos de pesquisa em todo o território nacional Grupo Lucadema está presente no dia a dia de todos os brasileiros Poti é mais sabor para os melhores momentos da vida Na Faria Veículos você vai descobrir as vantagens de fazer um negócio Como das maiores redes de concessionárias Volkswagen do Brasil São muitas condições especiais para você Toda a linha Volkswagen zero quilômetro nacional e importada Com facilidades de pagamento e negociações diferenciadas para frotista e produtor rural Além disso, oficina mecânica completa E peças e acessórios originais para seu Volkswagen ficar sempre novo Confira também nossos seminovos com garantia Volkswagen Bahia Veículos Sempre tem uma perto de você Alô amigos, aqui é o André Silva Sou fotóficial da PBR Estou aqui junto com a Country Fever Queria parabenizar pelos 7 anos de existência e 4 anos em Barretos Estaremos juntos Quer ver todas as fotos da final do monstro em PBR na final de Barretos? Country Fever Um grande abraço Revista Country Fever A revista mais famosa das arenas de rodeio Informação Túnel do Tempo Galeria Country Atrás dos Bretes Receitas Caipiras Agenda e muito mais Country Fever Uma revista para todos E para os amantes de rodeio No Furo da Bota Marcinho Suveiro No Arena News Todas as terças-feiras Das 4h às 5h da tarde Ao vivo E o Marcinho Trazendo as novidades Sempre de todas as terças-feiras Já já Quero botar um papo aqui com o Rosane Filho Que foi presidente dos independentes 2012 e 2013 E também Felipe Leite O Cavaleiro das Américas Que foi a grande sensação E ainda até hoje Fez história também Saiu de Cagor Em Canadá Vem a cavalo Até o Barretão Marcinho Furo da Bota Todas as terças-feiras Aqui no Arena News As 4h às 7h Marcinho É isso mesmo Carlinho No Furo da Bota É uma espécie de um quadro É uma participação que a gente está tendo com você Essa oportunidade que você deu Muito obrigado A gente sabe que vai ter muito a crescer Batendo essa bola junto O que vem a ser no Furo da Bota? No Furo da Bota É uma sugestão Que em uma das nossas viagens O Robinho e a Dona Juju Cisoto A primeira dama aqui da casa É o seguinte Eles deram essa ideia O Carlinho abraçou E a gente está fazendo o seguinte Não é aquela conotação de fofoquinha Muito apimentada não Mas é a notícia desse mundo sertanejo E é claro que a gente pesquisa Em cima de outros sites bacanas Que dão esse tipo de furo E acaba acontecendo Mas o bacana mesmo Que você mesmo sugere de vez em quando Que a gente fale coisas aqui da cidade Da praça O pessoal como o Marcos da Novella O Paulo Emílio Duplas que você costuma dar uma força também A gente tem novidades dele A gente está falando E claro, com esse tempo A gente acredita que vai criar um personagem Está indo ainda É um gancho para você no programa A gente tem ilustrado isso ali atrás O Jair Vilas Boas que está com você Que edita a imagem Com mais um Marquinho Robinho ali nas câmeras A gente está jogando e fazendo Esse bate-bola que está ficando legal Eu ilustro isso Para o pessoal lá de casa Que tanto na internet Que segue ao vivo E depois ele continua vendo na internet Além de reprisar o programa de sábado e domingo Então é de todas as terças-feiras Às quatro da tarde Às quatro às cinco Às dezesseis horas Ao vivo No Canal 7 Aqui em Rio Preto Eu estou participando no Furo da Bota Dentro do programa Arena News Com Carlin Pinheiro Reprisa no sábado às oito Às nove da noite E domingo também das oito às nove Às oito às nove Reprise toda semana O inédito Toda terça-feira Às quatro da tarde Inédito pelo set Rio Preto E está lá Eu já coloquei a fanpage no Facebook Tem o programa lá Só que aí através do YouTube Mas tem também Eu creio que vocês vão estar editando aí Tudo é Na revista Country Fever www.arananewstv.com.br Valeu Marcinho Silveira No furo da bota Toda terça-feira Conosco aqui Valeu Marcinho Vamos conversar com o Felipe Leite Aqui Cavaleiro das Américas Aqui no Arena SP Essa recepção Canta e sertaneja Hugo Rezende Filho Presidente da maior festa do mundo Barretão 2012 2013 Hugo Rezende É sempre uma honra Estar te recebendo Tudo começou com o stand Filipe Leite Da Country Fever No Barretão Através do Hugo Que na época era presidente Da festa Esse cara merece Deixa eu colocar a Country Fever No Barretão E na verdade Os independentes Aceitou E na verdade A revista hoje É um grande sucesso Né Hugo A única revista mensal Do Rodeiro Nacional Obrigado mais uma vez Boa tarde Hugo Obrigado Carlinhos Pelo convite É um prazer estar aqui com você Estamos à disposição aí E esperamos que a parceria Continue por muitos anos O Barretão já tem novo presidente Qual é o presidente Da festa de Barretes 2016 2017 Hugo É temos o candidato aí Espero que seja candidato único É o nosso amigo O Usen Genha Que é o tesoureiro Deus independente Atual Do Jeromir Muzete É isso É o tesoureiro Foi meu tesoureiro Quando fui presidente É o tesoureiro do Jerônimo E é o futuro presidente Se tudo corre Se Deus quiser 60 anos de Barretes Foi algo diferente Esse não foi né Hugo É O slogan já fala né Aqui se faz história E se fez história mesmo Barretes é muito importante Hoje dentro do contexto nacional Como um polo de turismo E a grande festa do peão Foi um sucesso Bom Barretão já tem data Ano que vem 2016 De 18 a 28 de agosto de 2016 71ª festa do peão Bacana Felipe Leite Qual foi a emoção De você vir Dos estados lá de Calgary No Canadá Até Barretes Foi manchete no Fantástico Jornal Nacional Fátima Bernardes Fátima Bernardes Separou o país No primeiro sábado No primeiro sábado da festa Ia ter chegado aqui no Brasil O que que marcou Nessa trajetória sua Quanto tempo lá A viagem de Barretes Deu quanto tempo? Dois anos e três meses Dois anos e três meses Mas o que mais marcou Que você pode morrer com 100 anos Não vai esquecer Rapaz, eu acho que é a solidariedade Das pessoas Do povo Eu sempre conto uma história Que na Guatemala Eu fiquei com uma família Que não tinha nada Uma família muito simples Que eu cheguei com meus cavalos Com câmera Com celular E eles mataram A única galinha que eles tinham Que eles estavam guardando Para o Natal Para me dar de comer E isso foi o que eu encontrei Na viagem inteira No México Em Honduras Nos Estados Unidos Aqui no Brasil O amor do ser humano A bondade do ser humano Que às vezes a gente acha Que está perdido Você assiste jornal Só tem notícia ruim E a realidade é que tem Muita gente boa no mundo E todo dia eu fui acolhido Para essas famílias E é uma coisa que eu levo Comigo para o resto da vida Você faria de novo essa Não digo loucura Não é loucura boa, né Felipe? Faria de novo? Então, era um sonho Um sonho gigante Que não tinha jeito De não fazer Toda a cela do meu corpo Estava me falando Para fazer isso Então eu fiz E agora Quando eu estava terminando a viagem O pessoal me perguntava Você faria de novo? Qual vai ser a próxima? Eu falava Ah, nem se a vaca tossir Só que passou um ano Você fica meio triste Já começa a dar Saudade dos cavalos Do estradão E agora a produtora Que eu trabalhei Na última viagem Me fez uma proposta Para eu ir De Espírito Santo do Pinhar Onde eu terminei a viagem Depois de sair de Barretos A minha cidade de Natal Até o fim do mundo Que é Tierra del Fuego No Chile Então agora eu estou pensando Vamos ver Talvez agora em janeiro Saia outra viagem Surgiu aí um convite Me parece De você fazer um filme? É, vai ser Eu já fiz o primeiro Que vai ser uma série Na verdade Que está sendo editada agora Então É que seria do Canadá Até aqui o Brasil E agora seria A segunda temporada Do Brasil Até o fim do mundo E só rapidinho Vender o peixe aqui Eu estou fazendo uma bota Com a Goiáses Melhor bota do Brasil Eu usei aqui Na minha viagem Uma das únicas botas Que durou Eu usei sete pares de botas E agora a gente está lançando A bota do Cavaleiro das Américas Saindo agora em janeiro Para o Brasilzão todo E o mundo afora Bom, está na tela O telefone O SAI da Goiás Frávio, um abraço para você Está na tela aí A Goiás Essa é a melhor bota Do cowboy Com certeza E na verdade Está aí Essa bota Que será lançada O Fravão assinou Ele rasga Você costura E você está lançando A Goiás Lança a bota Com o seu nome Cavaleiro das Américas É furo na bota Pumacinho Silveira Terça-feira que vem Felipe, um abraço e sucesso Que isso Abraço e sucesso Muito obrigado Voltamos já já Aqui da Arena ACP Segura aí 3, 2, 1, gravando 3, 2, 1, gravando 3, 2, 1, gravando Bom, Carlinhos Piero, simplesmente foi.